Então levaram os fariseus o homem que havia sido cego. O dia em que Jesus havia feito lama e curado o homem da cegueira era um sábado. Aí os fariseus também perguntaram como ele tinha sido curado. Ele pôs lama nos meus olhos, eu lavei o rosto e agora estou vendo. O homem que fez isso não é de Deus, porque ele não respeita a lei do sábado. Como pode um pecador desses fazer milagres tão grandes? E por causa disso, houve divisão entre eles. Você diz que ele curou você da cegueira? E o que você diz dele? Ele é um profeta. Os líderes judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e que agora podia ver. Por isso, chamaram os pais dele. Esse homem é filho de vocês? Vocês dizem que ele nasceu cego. E como é que agora ele está vendo? Sabemos que ele é nosso filho e sabemos que ele nasceu cego. Mas não sabemos como é que agora ele pode ver e não sabemos também quem foi que o curou. Perguntem a ele. Ele é maior de idade e ele mesmo poderá explicar. Os pais disseram isso porque estavam com medo, pois os líderes judeus tinham combinado expulsar da sinagoga quem afirmasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram que ele era maior de idade. Perguntem a ele. Então, os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego. Jure diante de Deus que vai dizer a verdade. Nós sabemos que o homem que o curou é pecador. Se ele é pecador ou não, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. Eu era cego. E agora eu vejo. O que ele fez a você? Como ele curou você da cegueira? Eu já disse a vocês e não acreditaram. Por que querem ouvir outra vez? Também querem ser seguidores dele? Então, eles o xingaram e disseram… Você é que é seguidor dele. Nós somos seguidores de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas… Este homem, nós nem mesmo sabemos de onde ele é. Mas que coisa esquisita essa. Vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou da minha cegueira. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas Ele atende os que o respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer de alguém que tivesse curado um pobre cego de nascença. Se esse homem não fosse enviado por Deus, Ele não teria podido fazer nada. Você nasceu todo cheio de pecado. E é você que quer nos ensinar? E o expulsaram da sinagoga. Jesus ficou sabendo que tinha expulsado o homem da sinagoga. Foi procurá-lo. Você crê no Filho do homem? Senhor, quem é o Filho do homem para que eu creia nele? Mas você já ouviu. É Ele que está falando com você. Errou. Eu creio, Senhor. E se ajoelhou diante dEle. Eu vim a este mundo para julgar, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos aqueles que veem. Alguns fariseus que estavam com Ele ouviram isso e perguntaram, Será que isso quer dizer que nós somos cegos também? Se fossem cegos, não teriam culpa. Mas como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa.